Que coisa mais linda! Eu tinha que não sair de Nova York para ver isso ainda, essa maravilha que nunca eu vi. 53 anos eu estou vendo essa maravilha pela primeira vez. Eu ia compartilhar com todos os meus amigos. Isso aqui é o verdadeiro Natal. O verdadeiro traje do Papai Noel tem que ser aqui. Por isso, com essa neve eu desejo um feliz Natal e próspero Ano Novo para todo mundo. Queria que todos estivessem aqui. Queria que todos estivessem aqui para curtir essa maravilha comigo. Queria dividir um pouquinho dessa neve com todo mundo aí de Santa Catarina. Ao povo do Rio de Janeiro, que são tudo cagão para frio. Mas não é frio, pode vir na neve que não é frio. Eu estou aqui só com essa calça. Aqui que eu estou com jaqueta de neve, mas aqui só com essa calça. E não está tão frio. E vocês sabem o quanto sofre orienta, né? Olha, está os carros tudo andando devagarzinho. Vizinho, a vizinha ali está atolada, mostra lá e busca. Mostra a vizinha atolada, não consegue sair com o carro, está patinando. Se não tiver tração, não vai. Não adianta. Vocês querem que eu faça um boneco de neve? Vou tentar. Vou tentar fazer um boneco de neve para vocês. Ah, eu vou fazer uma coisa. Um boneco de neve bem bonito para o povo lá de Santa Catarina, tá? O sardado do Barsi, ó. Tchau, tchau. Tchau.